Olá! Está começando a primeira edição do Giro FAC-PP, o boletim informativo da Faculdade Paulo Picanço. Meu nome é Luísa e vamos juntos ver os principais acontecimentos da faculdade. Nos dias 19 e 20 de agosto aconteceu o primeiro curso de imersão em dermocosméticos, em parceria com a FarmaVie. Liderado pela doutora Lívia Lisboa, os alunos do curso tiveram contato com uma diversidade de cosméticos, além de participarem de demonstrações e atividades práticas. O curso contou com a participação das professoras Kaline Braga, Daniele Pimenta e Aline Santos. A Faculdade Paulo Picanço segue trabalhando para oferecer o melhor para todos. Como parte dessas melhorias está a expansão do nosso estacionamento, que ganha um aumento de quase 1.300 metros quadrados em sua área. Permitindo um maior fluxo e deslocamento dos veículos da comunidade acadêmica. Na última semana, ocorreu a recepção dos novos monitores e extensionistas da Fac-PP, em solenidade ocorrida no auditório da instituição, com o objetivo de acolher os novos integrantes dos projetos de extensão e iniciação à docência. Esta iniciativa busca estimular ainda mais a participação do aluno em atividades extracurriculares, além de reconhecer e valorizar as futuras contribuições destes discentes. Com isto, encerramos o nosso primeiro giro Fac-PP, o seu boletim informativo sobre o que acontece em nossa instituição. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau.